Pode ir? Pode! Um, dois, três... Fala galera, beleza? Aqui é o Renaldinho e tá começando agora mais um vídeo pra vocês inscritos do meu canal Inclusive se você não for inscrito já se inscreve que é muito importante pra não perder os próximos vídeos Hoje galera, a pedido de vocês eu vou ensinar a fazer um cubo mágico gigante galera Isso mesmo, um cubo mágico gigante Só que o meu cubo mágico gigante que eu vou fazer é um pouco diferente dos convencionais Já já vocês vão entender Pra quem não sabe o que é um cubo mágico Isso aqui que vocês estão vendo galera é um cubo mágico Um cubo mágico é um quadrado, cada lado dele tem uma cor diferente E mano, a gente consegue misturar esse quadrado E o objetivo de um cubo mágico é a gente conseguir colocar todas as cores organizadas dessa forma de novo Então mano, é muito legal o quebra-cabeça que a gente tem que fazer Só que hoje o nosso foco não vai ser um cubo mágico convencional que nem esse que eu mostrei pra vocês na foto Hoje galera, nós vamos fazer simplesmente um cubo mágico gigante de gelatina Mano, é um cubo mágico que é legal Gelatina já é mais legal ainda E é gigante mano, vai ser muito legal Então assim galera, deixa o seu gostei nesse vídeo Vamos bater nesse vídeo 100 mil likes Porque batendo 100 mil likes eu vou saber que vocês realmente estão gostando desse tipo de vídeo Então mano, é muito importante o seu gostei E assim galera, eu tô aqui com as nossas gelatinas Eu tô com uma gelatina sem sabor que vai ser o que vai deixar a nossa gelatina dura E três outras cores de gelatina pra fazer o nosso cubo mágico de gelatina gigante E assim galera, provavelmente você tá se perguntando Beleza, você tem as gelatinas, as gelatinas sem sabor Mas como você vai fazer os quadrados de gelatina? Eu tô aqui galera, simplesmente com várias formas dessa aqui galera Que são em cubos, cubos gigantes Então mano, assim vai ficar bem fácil a gente fazer esse nosso vídeo Porque mano, é só a gente colocar as gelatinas aqui dentro coloridas Colocar na geladeira e desinformar e depois montar o nosso cubo Vai ser muito fácil, vai ser muito louco, vai ser épico esse vídeo Então assim galera, com as nossas formas vai ser bem mais fácil fazer o vídeo A gente meio que vai fazer as gelatinas e vamos empilhar depois elas de prontas Pra fazer um quadradão colorido e gigante Vai ser muito legal O que você tá fazendo? Mano, você já viu essa slime? Mano, sente o cheiro Caramba, é muito bom Mano, tem um cheirinho muito bom Tá, me deva, deixa eu acabar de brincar Caramba, então tá Mano, o cheiro realmente é muito bom Mas assim galera, vamos voltar aqui então pro foco do vídeo Que é fazer o nosso cubo mágico gigante E assim, basicamente agora a gente... Pai, pai, pai Segura aqui Mano, segura, segura Mano, esse slime estica demais Pera aí, pera aí Olha, mano, olha isso Mano, o que você tá fazendo, velho? Eu tô brincando com esses slides que chegaram pra você Olha isso Como assim? Pra mim? Mano, chegou pra mim e você nem me avisou, mano É lógico que não Olha isso aqui Olha o tanto que esse estica, mano Olha aqui, mano Esse aqui tem cheirinho, mano Esse aqui faz barulho Tem até esse aqui que a gente pode criar o nosso Mano, eu vou criar um Deixa eu sentir um cheirinho do carro Mano, caramba, olha isso Mano O cheiro realmente é muito bom Tem de morango, limão, banana, abacaxi e manga, mano Caramba, é muita variedade, mano Caramba Mano, tem vários modelos diferentes Tem vários cheiros Tem esse aqui que faz barulho É muito legal Faz aí barulhinho Caramba Olha Mano, meu Deus Meu Deus Muito legal E mano, tem esse slime aqui, galera Que eu mesmo crio o meu slime Mano, eu misturo Eu mexo E mano, eu crio o meu slime Tá aqui, hein Descubra a surpresa Eu gostei muito desse Você não tá fazendo? Vamos lá Caramba 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 É muito legal Olha isso Ó Meu Deus Olha a cor desse negócio, mano Parece que é um slime de ouro Já misturei E ó Já fiz tudo que tá mandando aqui Deixei o slime descansar um pouquinho Igual o Mandeli Misturei bem E agora Vamos brincar E vamos encontrar a surpresa, mano Tem alguma surpresa aqui Tá mostrando, ó São 17 surpresas Pra gente encontrar Esse nosso slime aqui, ó É da série ouro Então, mano Pode vir um ursinho Uma maleta Um batom Como diamante Tem a série verde E a série monstro Com outras variedades De surpresas Que a gente pode encontrar E a gente pode colecionar, galera Mas assim Vamos encontrar a nossa surpresa? Vamos, mano Esse slime tá muito lindo Caramba, calma Ó, ó Achei, achei O que é, o que é, o que é? Calma É o batom Mano, olha Caramba Dá um close aqui, Aloysio Olha que da hora É muito bonitinho Ó, já tenho O batom aqui da série ouro Mano, vou tentar depois Ver se eu consigo completar Toda essa coleção, mano Caramba Esse slime é muito legal Mas sério Vamos guardar esse aqui Que eu mesmo fiz, ó Vamos guardar ele aqui Pra eu brincar depois E assim, galera Tá rolando um desafio Com esse slime aqui Que é muito legal, mano A gente tem que fazer Uma bonia com esse slime E, mano, é muito legal Vamos tentar fazer? Vamos lá Lógico Só que a gente vai tentar fazer Com o objeto De surpresa Dentro Fechou? Calma, vai Calma, calma Vou esticar bem Esticar bem Bem, bem Vamos lá Pode ir? Pode Um, dois Meu Deus Olha isso Caramba Olha isso Nosso objeto Tá aqui dentro Mano Me tomou Caramba Estou amando esses slimes Estou amando Por que esse slime é tão bom? Sabe por quê? Vou falar pra vocês Por quê, galera? Esse slime aqui é o slime original Com fórmula suíça Que super estica Não quebra Não gruda Mano, sério É o melhor slime do mundo Sério mesmo, galera Eu amei Ainda mais que esse aqui é o slime original E assim, galera Vindo esse slime aqui Eu acho que eu tive uma ideia Se bater 100 mil likes nesse vídeo Eu vou cobrir o Nicolas todo Com esse slime Quê? É isso mesmo Como assim? Eu vou te cobrir todo Eu vou começar, inclusive, agora, ó Pronto Ah, mano Mas o charinho dele até acabou Pode cobrir, velho Mano, tomara que bate 100 mil Tomara, velho Se bater 100 mil likes, galera Eu vou fazer esse desafio E assim, galera Vamos agora voltar pro foco do vídeo Que é simplesmente fazer Um cubo mágico de gelatina gigante O primeiro passo pra gente fazer O nosso cubo mágico É então fazer as gelatinas Vamos lá? Bora Então assim, galera Pra fazer a gelatina É bem simples Nós vamos colocar aqui um pouco de água E assim, galera Agora a gente vai jogar A nossa gelatina sem sabor aqui E a gente vai fazer todo esse processo Da primeira cor E já já eu volto com vocês Bom, galera Já fizemos aqui O nosso primeiro sabor de gelatina Sendo assim A gente já tem a nossa primeira cor Vou virar aqui a nossa forminha Com muito cuidado Os cubinhos, galera Tem que ficar Do mesmo tamanho Prontinho, galera E assim, galera Agora é uma parte bem crítica Da nossa receita Pai, segura em duas pontas Eu seguro em duas outras Pra não derramar, mano Porque se derramar a gelatina É uma bagunça Calma, calma Abre pra gente Ali o freezer Calma, calma Calma, calma Não pode derramar Calma Você tá tremendo demais Você que tá tremendo Ai, eu não Você Ai, vai derramar Vai derramar, vai sujar tudo Meu Deus, calma Tá derramando, pai Tá derramando É, deu uma derramadinha No chão de leve Mas nada que a gente não consiga limpar depois Mas assim, galera Vamos repetir essa receita Que a gente fez com outras cores Entendeu? E aí, quando a gente tiver As três cores prontas Eu volto com vocês Bom, galera Acabei de colocar A nossa última cor de gelatina Eu coloquei três cores Eu coloquei verde Vermelho E amarelo Então, ó Estão todas aqui no congelador Vou deixar isso aqui Congelando por um tempo E daqui uma horinha mais ou menos Eu volto com vocês Bom, galera Demorou muito Já são, olha aqui, ó Duas horas da manhã Só agora que foi ficar pronto Ficou pronto mais ou menos Por que que aconteceu? Passou do ponto, entendeu? Então a nossa gelatina Meio que começou a trincar, tá vendo? Ela tá como se fosse literalmente Um cubo de gelo Eu tô comendo ela quebrada Ela trincar, não sei Eu tô torcendo pra dar certo Teve algumas, que nem essas daqui, ó Que ficaram perfeitas Ficou uma gelatina totalmente macia Perfeita Mas teve algumas delas Que já começaram a dar uma trincada Mas fazer o que, né, galera? Vamos tentar desinformar tudo E ver como que vai ficar Nosso cubo mágico De gelatina gigante Bom, galera Eu vou começar desinformando então, galera Essa gelatina amarela Que eu acho que ela Tá no ponto ideal Enquanto isso Eu vou esperar Essas verdes aqui Que estão completamente congeladas Dando uma descongeladinha Pra gente tentar desinformar elas E não correr risco Delas quebrarem Vamos lá Esse momento agora, galera, é muito tenso Que a probabilidade De qualquer cubinho desse Quebrar e estragar O nosso cubo mágico gigante É muito alta Mas vamos com calma Tô com medo, mano Da minha gelatina quebrar Ó, meu Deus Olha isso, galera Mano, tá dando muito certo Eu tô de cara Olha isso Olha isso, galera É que ele também deu certo, olha Olha isso aqui Que doido Meu, meu, mano Bom, galera Já desinformamos Todas as nossas gelatinas E, véi O resultado Ficou simplesmente Sensacional, galera Olha isso aqui Aqui, galera A gente tá com todos os nossos cubos verdes Aqui a gente tá com todos os nossos cubos vermelhos E aqui, galera Todos os nossos cubos amarelos Mano, tá sensacional Eu tô desacreditado O tanto que ficou perfeito Mas agora, galera Vamos ver o nosso próximo desafio Que também vai ser extremamente difícil Que vai ser simplesmente Empilhar todos esses cubinhos de gelatina Em um único cubo E sim, o nosso cubo de gelatina Vai tá pronto Mas então Vamos então começar a montar? Bora, bora, bora Calma Vamos montar primeiro então A parede vermelha Vamos lá Tá dando certo, então Calma Tá ficando da hora Oxi Mano Por que você comeu nosso cubo? São quase 3 horas da manhã A gente tá o dia inteiro Fazendo esse cubo mágico de gelatina Pro Nicolas comer Você falou certo? Gelatina é de? Montar cubo mágico, mano Que que é isso? O Nicolas é sem noção Cara, mano É de comer também Ninguém falou que não podia comer Nicolas Pagou, pô, viu? Pabra Vamos então, né Tentar continuar montando O nosso cubo mágico Com o nosso quadrado mordido Do Nicolas Não dá, mano Não tem como fazer, velho O Nicolas Mordeu o trem, velho Não dá pra fazer com aquele Não vai ficar um quadrado com pedra Não vai ficar um cubo com pedra Mas ficou em pé, olha aqui Ficou em pé, ó Ó, ó É, não fica Ah, então deixa eu comer um outro Não, não, não Mas eu tenho um recurso, galera Eu vou usar o recurso da edição Quer ver? Rebobina aí, editor Rebobinei Como assim? O que que aconteceu? Eu De boboísio Rebobinar o vídeo Antes de você comer o nosso cubinho de alívio Como é que vocês fizeram isso? Ah, meu filho Ah, deitou Mas agora que a gente tá com o nosso cubinho de volta A gente vai poder montar o nosso cubo mágico gigante Caramba Então, galera Vamos montar aqui Com muita calma Com muita calma, galera Não é uma tarefa fácil É muito difícil equilibrar eles Mas a gente vai conseguir Vamos pra nossa próxima camada Vamos colocar aqui, galera Os cubinhos laranjas Com muito cuidado pra não cair Caramba Ai, tá quase caindo Tá quase Meu Deus Falta a última filinha, galera Vamos lá É muito difícil Mas pai me ajuda Vou botar a mão aqui pra dar uma fixada Calma, calma Tá quase Ai, tá caindo Calma A gente tem que conseguir Calma Tamo quase completando, galera Vamos agora pro nosso último cubo de gelatina Não tô nem a acreditar, galera Deixa o seu like Pode ir? Pode 1, 2, 3 Meu Deus Meu Deus Tá muito lindo Mano Ficou muito perfeito Conseguimos Faz simplesmente Um cubo mágico Todo feito de gelatina Gigante ainda por cima, mano Tão close nele, mano Olha isso Gente, eu tô desacreditado Já são, galera Quase 3 horas da manhã E só agora a gente vai finalizar O nosso cubo de gelatina gigante É muito importante Você que tá vendo esse vídeo De deixar o seu like Porque deu muito trabalho Eu vou tentar montar o nosso cubo Quer ver, ó Você tá? Com vontade Não vai dar muito certo Aqui, ó Ó, ó Aqui, ó Tchonai Tchonai Como a gente pode observar Perfeitamente Tchonai Uma olhada Se você realmente tá gostando do vídeo Se inscreva no canal Pra gente pegar 10 milhões De inscritos Galera Sério Eu não tenho nem palavras Pra agradecer a vocês Do que tá acontecendo na minha vida 10 milhões de inscritos É um sonho pra mim E vendo agora Que a gente tá começando a caminhar Nessa jornada Eu fico muito feliz Então, mano Se você não é inscrito no canal Já se inscreva Venha fazer parte dessa família E é isso Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau